Sabará Você abusou Tirou partido de mim Abusou Sacou provecho de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou E me perdona por seguir con esse tema Eu não sei escrever um poema nem tampou Uma canção sem um tema de amor Cada palavra, cada beso Me recorda em momento Quando te entregue, meu amor Quando te entregue, meu amor E você abusou Você abusou Tirou partido de mim Abusou Abusou De mim carinho Você abusou Se burlou Sacou provecho de mim Abusou 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 Abusou